E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Se não for pedir muito, dá aquela força aqui na loja dele em apoiar um criador, minha tag é Coyotes que você vai tá me ajudando, beleza? Então tô aqui no modo criativo, vou trazer mais um desafio secreto aí do modo criativo pra vocês Hoje é pra ajudar o Jonesy, ele quer voltar pra sua casa Então vou entrar aqui na central aqui do modo criativo, vou mostrar pra vocês como faz esse desafio aí Não ganha nada, mas tem muita gente que curte fazer desafio aí do modo criativo Eu trouxe alguns desafios aí como o do cofre aí, muita gente gostou, então resolvi trazer esse também, beleza? Tô aqui no modo criativo, aqui na central do criativo, pode ver que ela mudou de novo depois da atualização de hoje Aqui tem o Jonesy, quem tá com saudade dele, ele apareceu de volta Para você ajudar ele aqui a voltar para sua casa, ele vai ter que voltar pra sua casa Clicou aí aqui nele, você vai ter aqui, eu não sei, se você quiser traduzir, tem que procurar um ticket Vou mostrar como você completar o desafio aqui e ajudar o Jonesy a voltar para a sua casa Eu já trouxe alguns desafios aí do modo criativo, vocês estão gostando aí, então eu vim trazer mais esse pra vocês Então primeiro nós vamos ter que pegar, acho que é 25 moedas, nós vamos poder pegar o ticket aí e a passagem pra ele voltar Então vamos sair daqui, vamos aqui num caixa eletrônica aqui, ó, passando esse terminal aqui, ó, onde passa o trem aqui Vem aqui no cantinho aqui, ó, atrás desse carro aqui, vai ter aqui tipo um caixa eletrônica Você vem, apertou E, apertou E mais uma vez, apertou E duas vezes, você vai catar 20 de moeda aí Pode ver que nós catamos 20 moedas aí, que é o dinheiro que nós vamos trocar pelo ticket Aí pra ajudar o Jonesy a ir embora aí pra casa dele Então vamos subir aqui, ó, você vai ter que agora ajudar o urso aqui a encontrar o chapéu dele Primeiro nós vamos pegar uma chave aqui pra nós entrar lá na sala dele, ó, clicou aqui, ó Então vamos mostrar pra vocês, saiu dali, subiu aqui, vem aqui e pega essa chave aqui, ó Catou ela, agora nós vamos ali, catar pra gente descendo aqui Pra ajudar o urso aqui a encontrar o chapéu dele, que ele vai dar mais 5 moedas pra nós É o total de 25 que nós vamos ajudar o Jonesy a voltar embora pra sua casa, beleza? Então vamos aqui, abriu aqui, depois nós catou a chave Então vem aqui, ó, se você quiser traduzir aqui, ó, antes eu não sei falar inglês Olha lá, ele vai pagar 5 moedas, então você vem aqui e você vai já ver o desafio Então vamos atrás do chapéu do urso aí, você vai comprar o ticket aqui, ó Pode ver que não tem jeito de eu comprar, porque é 25 aí que você vai ter que fazer Então vamos encontrar o chapéu do urso aí, que nós vai pegar aí, por exemplo, mais 5 aí Vai completar junto com as 20 lá Então desceu aqui embaixo aqui, ó, bem atrás dessa... Aqui vai sair ele em destaque aqui, ó Pulou aqui, vai ter aqui uma grade aqui É só você abrir aqui e já encontramos o chapéu aqui do urso, ó Vamos recolher ele aqui Catamos aqui, vamos voltar lá onde que ele tá pra devolver pra ele, beleza? Opa, piscou ali um pouquinho É só você fazer dessa forma aí, não ganha nada, moçada É só pra quem gosta aí do modo criativo fazer isso, ó Beleza? Voltou aqui, apertou E Devolver o chapéu lá, pode ver que nós ganhamos mais 5 de moeda aí Aí nós vamos vir aqui, ó, no banco e trocar pelo ticket aqui pra ajudar o Jones ir embora, ó Clicou E aqui, ó Comprou o ticket dele aqui, que é a passagem Clicou, já recolheu aqui Vamos voltar ali, vamos entregar pra ele Ele tá precisando ir embora E vamos ajudar ele ir embora, beleza? Então, moçada, vocês que gostam desse tipo aí de desafio aí, ó Ficou nele aqui, ó Deu o ticket pra ele, ó Aqui ele traduziu, ó Tem, que ele agradeceu Informou que deixou uma porta aberta E vamos voltar lá no onde nós comprou o ticket Ele deve ter abrido uma... Ah, abriu a porta lá Subindo aqui, ó Pode ver que ele abriu uma porta lá Ele vai agradecer Faz aqui, ó Congregation que você completou aqui Você olhando aqui Pode ver lá atrás que ele pegou o trem E tá dando tchauzinho pra ir embora, beleza? Então esse daí é um desafio aí do modo criativo Pra quem gosta de fazer esse desafio secreto aí É mais um que eu tô trazendo pra vocês aí Se você gostou, deixa like no vídeo Se puder, se inscreva no canal Tem muita gente que vê o vídeo E não se inscreve, moçada Um forte abraço e fica com Deus E aí E aí Obrigado.